E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês sou eu, Nogueira do Peças Nova. Galera, vou fazer esse vídeo aí, as dicas e os benefícios sobre o alho, previne o peito seco e é um antibiótico natural, ótimo também para o passarinho parar de coçar. E eu vou aí no vídeo falando sobre isso, mas antes, eu gostaria de deixar aí um salve para a rapaziada que se inscreve no meu canal, para a rapaziada top, vocês são feras, vocês são demais, os meus amigos aí que estão sempre dando aí uma força, que estão sempre aí se ajudando a compartilhar os nossos vídeos, fazendo os comentários e estão sempre aí ficando feliz, se esforçando para ver o nosso canal crescer. Muitos deles mostram lá no privado, que compartilhou, manda print, eu acho isso muito bonito, beleza galera? Mas vamos ao que interessa. Estou aqui com o meu colheiro, o surfista, prateado, não estou puxando ele por causa do acidente, quem quiser saber melhor do assunto, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você assiste outro vídeo e você vê, beleza? Beleza? Pessoal, o alho, ele é antibiótico natural, não tem esse negócio de que o alho é ultrapassado, isso não vai existir nunca, o remédio nunca vai substituir o que é natural, o que é natural, já diz natural, faz bem à saúde, benefício à saúde, natural, vem de natureza, entendeu? Então não adianta, o remédio sempre, pelo contrário, o remédio, com o tempo, ele causa outro malefício à saúde, e o benefício do alho traz mais benefício à saúde, porque o alho é uma das coisas primordiais que tem na comida. Todo dia a gente come alho, mas ele muitas das vezes não é administrado na medida e na maneira certa, o alho, ele tem que ser administrado cru na água, para ele ser mais absorvido pelo nosso organismo, e no caso nós estamos falando do pássaro, para o pássaro ter mais saúde. Ele previne doenças cardíacas do pássaro, o pássaro pode infartar, ele emagrece o pássaro, ele melhora as penas, porque ele melhora o fluxo sanguíneo e ele também tem várias vitaminas. E o alho, ele é um componente natural anticancerígeno. Pessoal, peito seco, ele é causado por bactéria, micróbio de sujeira da gaiola. Mesmo que muita gaiola esteja limpa, o colheiro pode ter, e vários outros pássaros também podem vir a contrair essa doença. Às vezes você pegou um pássaro que já passou por uma gaiola suja, ele está em uma gaiola nova, mas ele já passou por uma gaiola suja e ele está com aquela doença e a doença está em desenvolvimento. Você pode ter problemas no teu pássaro. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o alho, socar ele, a metade dele, colocar dentro do potinho, filtrar ele, passar por uma peneirinha, colocar no potinho do seu passarinho e deixar de de manhã até ao meio dia. Já está de bom tamanho. Ele bebeu um pouquinho? Pronto. Já era. Pelo menos uma vez no mês. Não é sempre. Mas você deu uma vez, o pássaro está mal, você dá outra vez na outra semana. Se o pássaro foi melhorando, previne uma vez por mês. O seu pássaro não vai ter a coxiodiose, que é a doença do peito seco. E o seu pássaro não vai se coçar também muito, porque várias bactérias que estão no pássaro, elas vêm através da sujeira, do micróbio. O pássaro às vezes está limpo, toma banho, você coloca o vinagre de maçã, mas não consegue combater. Por quê? Ele tem uma oleosidade do corpo, o pássaro não soa, mas ele tem uma oleosidade e ele também tem caspa. Todos os pássaros têm caspa, não existe um que não tem. Então ele fica se coçando. Essa bactéria que pode estar causando a caspa, pode estar fazendo o seu pássaro ter menos desenvolvimento. Você colocando o alho na água dele, no bebedouro, não na banheira, ele vai ter um grande desenvolvimento e ele vai melhorar muito essa coceira se não parar. E eu já vi também casos de colheiros que estavam parados, trinca-ferro com roquidão, colheiro roco também, já vi um monte, tem canário da terra roco também, Tizil, já vi vários roco que ao beber água com alho, ele melhorou da roquidão, ele melhorou. Então pessoal, em estudos, a alicina, uma das propriedades fortíssimas do alho, ela mostra perda de peso no uso dela, essa propriedade que tem no alho e redução do colesterol. Isso daí já é uma grande coisa que você vai ver que o seu pássaro está a melhorar muito. E o alho é comprovado um alimento. Alimento, porque ele tem vários nutritivos benéficos da saúde que combate diversas doenças infecciosas, inclusive doenças cardiovasculares. Essa palavra é um pouco difícil. Eu também estou um pouquinho sem prática, porque eu viajei, eu tive um acidente, estou voltando agora com os manejos, a galera vai dar um desconto, né? Então estamos juntos, pessoal. E juntos nós somos mais fortes. Beleza? É nós. Vamos terminar o vídeo aí. E, rapaziada, compartilha, se inscreve, deixa o joinha. E a família aí, Peça Nova, agora está com novos amigos, que são a rapaziada dos dogs, os cães da raça América Bully, os dogs, que são os APBT, né? Os Pitbull, Rednose, amigo aí Anderson da Zona Sul, amigo Flávio, o dono do Apolo, um ótimo cão, América Bully, e o nosso amigo gringo aí, que está agora, que veio para somar com a gente, que tem duas cadelas, da raça Pit Monster, e mandando um salve aí para essa rapaziada. Valeu? O amigo Nen, que é dono do Bandit, amigo da melhor qualidade, o amigo Nil aí, amigo Nil do Anil, do bonde do 636, e toda a nossa rapaziada, fechou? Pessoal, se inscreve nos nossos canais novos, que nós vamos deixar aí embaixo na descrição, que é o Peça Nova Memes, está com nome diferente, voz de galinha, que eu troquei zoeira, mas ficou. Depois eu vou consertar quando der os 90 dias. E no canal da Vivi do Papacapim, que é minha esposa, e está com o canal aí, com os conteúdos maneiros, a gente tem até que postar vídeo lá. Beleza? Estamos juntos aí. Juntos, nós somos mais fortes. Valeu. E é nós. Canta, surfista.